E veja agora essa história, gente, pra você não cair nessa, viu? Um golpista conseguiu enganar vários comerciantes aqui em Curitiba. Com muita lábia, né? Muita conversa, ele oferecia moedas de troco, né? Pros empresários. Pra parecer mais confiável, ele mentia que trabalhava numa igreja e que as moedas eram da caixinha de doações dos fiéis. Só que na hora de fazer a troca pelo dinheiro, vinha o golpe. A conversa é sempre a mesma. Ele diz que tem muitas moedas e oferece para comerciantes, que estão sempre precisando de troco. Combina um lugar para trocar o dinheiro. E aí vem o golpe. Ele falou assim, ó, ela tá separando as moedas, me dá o dinheiro que eu vou ali pegar pra você. Como era na igreja, né? Já são vários os casos. A Jocilene trabalha em uma rede de fast food e perdeu 800 reais do próprio bolso. Ele chegou lá, se apresentou como gerente num hotel, né? E disse pra mim que ele tinha uma quantidade de moedas pra poder trocar, né? Se eu não queria. E eu só chorei. Só chorei. Porque pra quem trabalha salariado, né? É muito dinheiro. Já o Michel é proprietário do restaurante onde o golpista atuou pela última vez. Ele entrou a primeira vez na secretaria da paróquia. Eu fiquei no estacionamento ali, mas com vista pra paróquia, né? E nisso daí ele voltou. Ele falou, ó, ela tá terminando de contar o dinheiro. Daí eu entreguei o dinheiro pra ele, ele entrou de volta ali. Só que dentro da paróquia tinha três saídas. E ficou alerta, né? Não importa se falar que é de uma igreja, de um hospital. Sempre confirme, sempre ligue pro local pra saber se uma pessoa está de fato usando o nome dessa instituição. Depois que as imagens do golpista foram divulgadas, a polícia descobriu onde ele morava. E a nossa equipe foi junto com os policiais até a casa dele. Em uma rápida ação, os agentes entram na casa do suspeito. Só que por lá, já não tinha mais ninguém. Nesse momento, já tínhamos a identificação. O homem que procurávamos se chama Roberto Ágio Cruz. Os policiais vão embora. E minutos depois, quando a reportagem ainda estava no local, Roberto aparece dirigindo este carro. Ao perceber que estava sendo filmado, tenta fugir. E de repente, a viatura retorna e o alcança. Preso em flagrante, Roberto também tinha um mandado de prisão em aberto, por estelionato. Ele tem um mandado de prisão por estelionato também, por outros fatos praticados. É um mandado de sentença condenatória. E o que chamou a atenção foi justamente o fato de ter sido amplamente noticiado nos veículos de mídia, na data de ontem. E mesmo assim, hoje ele reiterou a prática criminosa, o mesmo modo desoperante.